Senhoras e senhores secretários do município, me sinto feliz e muito seguro quando chego aqui nesta Casa Legislativa que observo, salvo engano, 15 vereadores e destes 15 vereadores têm o dano sexo representado pelas vereadoras Célia, Céci e Hermel que onde existe a mulher existe a tranquilidade e a segurança. Há 100 anos passado a mulher fez o seu trabalho quando o Brasil a quem eu tenho admirado a coragem dela na luta pelo plano do nosso país para entregar ao município de Arapiraca a sua morte a sua droit a suaúnga pela guarda aldcá a sua lei a sua attorney a sua Keeper a making a sua lei a sua lei O que é o que é o que é?